Ainda falando sobre criminalidade, a gente fala agora sobre essa questão dos furtos, arrombamentos que tem acontecido com muita frequência em Três Lagos. Nos últimos dias a gente tem abordado muito este assunto aqui no RCN Notícias. Na última quarta-feira, inclusive, nós falamos aqui a respeito desses furtos que foram registrados, arrombamentos, ontem inclusive no centro da cidade foi realizado arrombamento em lojas, muitos prejuízos os comerciantes estão tendo, inclusive o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso. Ele conversou com o delegado regional que fala, que explica o que está acontecendo, o porquê desta onda de furtos em Três Lagoas, o porquê desses arrombamentos. Vamos acompanhar a reportagem do Israel. Foi-se o tempo em que as câmeras inibiam a ação de furtos em lojas da área central aqui de Três Lagoas. Na madrugada de quinta-feira, vários estabelecimentos foram invadidos, um verdadeiro arrastão. Nesta loja de celulares, o bandido invade por volta das duas horas da manhã. Mesmo com o alarme disparado, o ladrão vai direto ao caixa, de onde foram levados fones de ouvidos e outros produtos. Em outra loja, agora de tintas, o ladrão quebra a porta de vidro. Ele entra, vai direto ao caixa. Não encontrando o que desejava furtar, o ladrão foge sem levar nada, mas deixa o prejuízo. Neste outro estabelecimento de cosméticos, toda a ação criminosa também foi filmada. Era por volta das 5 horas e 11 minutos da manhã de quinta-feira, quando o ladrão, utilizando esta pedra, arremessa e quebra a porta de vidro. E, novamente, dentro da loja, o bandido vai direto ao caixa. O proprietário Luciano fala da sensação de impotência quando viu a loja toda arrombada. É, fica difícil, por causa que o prejuízo, né, que o comerciante leva, você fica impotente. Então, a gente fica impotente. Eu acho assim, a polícia também prende, mas as leis que a gente tem também não ajudam. Acaba de prender, o cara já está saindo e fica difícil, né. A polícia faz o trabalho dela, mas ele acaba de prender. Hoje, o cara já está amanhã solto roubando outro estabelecimento. E o ápice da insegurança que assola a região central de Três Lagoas aconteceu na madrugada de quinta-feira, quando três lojas da rua Dr. Oscar Guimarães foram furtadas. Ao todo, foram cinco arrombamentos na área central de Três Lagoas na madrugada de quinta-feira. De acordo com a polícia militar, não houve em nenhum dos casos a prisão dos autores. O empresário Sidney comenta que em outras cidades o circuito de câmeras ajuda na segurança. Já a que está instalada na esquina da loja dele está inoperante. Então, só nessa rua ontem foi três comerciantes, entendeu? Então, assim, eu viajo muito, eu vejo várias cidades que o prefeito se preocupa com a segurança, ele coloca várias câmeras em todos os pontos da cidade, aí fica uma cidade mais segura. Para o delegado regional da Polícia Civil de Três Lagoas, Ailton Pereira, os modos como as lojas foram arrombadas revela que os autores são pessoas dependentes químicas e mostram um problema sério da justiça brasileira. A maioria está sendo investigada, inclusive vários autores são presos em flagrantes, são encaminhados à justiça, né? O que a gente percebe, a maioria dos autores desses crimes são usuários de droga em situação de rua, que eles ficam perambulando 24 horas pelas ruas e acabam vendo um momento ou outro uma facilidade para praticar esses furtos. Mas tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar têm feito prisões, esses indivíduos são encaminhados à justiça, só que por questões de antecedentes, por questões jurídicas, eles acabam sendo liberados e voltam novamente a delinquir. Nesta semana, uma grande rede de eletrodomésticos também foi arrombada e os ladrões levaram cerca de 70 mil reais em dinheiro. Para o delegado, este furto difere dos outros, pois mostra que os criminosos são especializados e provavelmente conheciam a movimentação dentro da loja. Não é fato corriqueiro em Três Lagoas, né? A gente trabalha com uma hipótese de ser indivíduos que vieram de fora, que têm algum conhecimento desse tipo de crime, até pode ter sido feito um levantamento prévio da loja vítima. Nossas equipes estão empenhadas para tentar esclarecer. Temos algumas informações, estamos trabalhando em conjunto com polícias de outros estados para tentar chegar à autoria.